Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer um exercício sobre pilhas. Aqui nós temos um apanhado de várias questões que podem ser perguntadas a respeito de pilha. Veja só aqui, o metal que oxida e qual é o metal que reduz, letra A. Nós podemos também resolver quem é o catodo e quem é o anodo desta pilha. Também nós podemos resolver quem é o polo positivo e quem é o polo negativo. A equação global desta pilha. Determinar a DDP, o ΔE desta pilha. Determinar qual é o fluxo de elétrons de uma pilha. O que ocorre com as placas metálicas do metal X e do metal Y. O que ocorre com as concentrações do cátion X2+. E Y3+. A representação desta pilha. E fazer um desenho esquemático representando esta pilha. Para isso foi dado que o potencial de redução dos dois metais, aqui no caso, tem esses valores. Então, considerando que o metal X, quando está na forma catiônica, apresenta uma carga 2+. E o metal Y, quando está na forma catiônica, apresenta uma carga 3+. Então, vamos lá. Letra A. Qual o metal que oxida e qual reduz? Dado, normalmente, o potencial de redução, o que a gente faz? Qual deles tem o maior e o menor potencial de redução? Então, como o potencial de redução do metal Y é menor, 0,3 aqui positivo, é menor do que 1,8, significa que ele irá oxidar nesta pilha. Então, nós invertemos sempre o menor. O menor a gente inverte e, ao invés dele reduzir, ele vai oxidar. Invertendo, então, o Y, como é que fica? O X eu mantenho, reduzindo. Então, X2 mais, mais 2 elétrons dando X, mantenho 1,8 volts, é a redução. E o Y, então, vai oxidar, ao inverter aqui essa equação de redução para oxidação. Então, fica o metal Y, dando o cátion Y3+, mais os 3 elétrons. Oxidação, eu inverto o sinal também. Então, eu tenho o potencial de oxidação do Y. Então, resposta, quem é o metal que reduz e quem oxida? O X vai reduzir e o Y vai oxidar. Sempre eu inverto de menor potencial. Na letra B, ele pergunta, quem é o anodo e quem é o catodo desta pilha? Então, lembrando, catodo é onde ocorre a redução e anodo é onde ocorre a oxidação. Então, X está reduzindo e Y está oxidando. Então, como o metal X reduz, ele é o catodo desta pilha. Como o metal Y oxida, ele é o anodo desta pilha. Na letra C, ele pergunta sobre o polo positivo e o polo negativo. Então, nós temos o que está acontecendo aqui com o X e com o Y. Redução deste catodo, oxidação deste anodo. O catodo é o polo positivo da pilha. Uma maneira de lembrar é que a oxidação gera elétrons, gera carga negativa. Então, se está gerando carga negativa, o anodo sempre é o eletrodo negativo da pilha. E o catodo sempre é o eletrodo positivo. E pede também, na letra D, a equação global da pilha. Como é que a gente chega na equação global? Eu tenho as duas semirreações, tanto de redução quanto de oxidação. Para eu chegar na equação global, eu tenho que igualar o número de elétrons. A 2 e 3 não está igual. O que a gente faz? Primeiro, é preciso igualar. Então, eu vou multiplicar a equação de redução aqui por 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Lembrando que se eu multiplico uma equação de redução ou de oxidação, tanto faz, por um número qualquer, o potencial não muda. O potencial é o mesmo. E eu multiplico a de baixo por 2. Porque 2 vezes 3 dá 6. Aí, eu fico com 6 elétrons na redução e com 6 elétrons na oxidação. Então, multiplicando a de cima por 3, fica 3x² mais, mais 6 elétrons, dando 3 de x. O potencial é o mesmo. E a de baixo, multiplicado por 2, vai ficar 2 de y, 2 de y, 3 mais e 6 elétrons. Com isso, então, a quantidade de elétrons nas duas semirreações fica igual. E fica igual a 6. Deste modo, eu posso cortar esses 6 elétrons aqui com esses 6 aqui. E eu chego na equação global, que é essa daqui. Então, resposta, equação global, eu tenho 3 de x, 2 mais, aquoso, mais 2 de y, sólido, metálico, dando o 3x, metálico, e o 2y, 3 mais, aquoso, em solução. Na letra E, ele quer saber o potencial da pilha, a DDP. Então, se eu já tenho as duas equações com as voltagens de redução e de oxidação, o ΔE desta pilha pode ser obtido pela soma dos potenciais de redução e de oxidação. Então, se eu somar aqui 1.8 com menos 0,3, toma cuidado aqui com o sinal, vai dar 1,5 volts. Essa é a voltagem desta pilha. Uma outra maneira direta que eu posso usar para determinar o ΔE, é o ΔE de uma pilha, sempre é o ΔE de maior valor de redução, menos o potencial do menor valor de redução. Quando eu faço isso, menos aqui o de redução, então é o ΔE de maior redução, menos o ΔE de menor redução. Esse menos aqui, ele funciona como inverter a equação. Quando eu inverto a equação, eu troco o sinal, aí eu faço o somatório. Esse menos aqui já faz o papel da inversão da equação. Então, fica do mesmo jeito. 1,8 menos, lembrando que a redução era 0,3 positivo. Quando eu inverto para a oxidação, aqui trocou o sinal. Então, menos aqui da equação faz esse papel. Fica 1,5 do mesmo jeito. Na letra F, ele fala qual é o fluxo de elétrons. Então, o fluxo de elétrons sempre é do anodo, onde ocorre a oxidação, porque na oxidação você gera elétrons. Então, os elétrons são gerados no anodo, através do fio externo, ele vai até o catodo, onde ocorre a redução. Então, o fluxo de elétrons sempre é do anodo para o catodo, ou aqui no caso dessa pilha, de Y para X. Na letra G e H, ele pergunta sobre as quantidades das espécies. Então, o que ocorre com as placas metálicas dos metais X e Y e o que ocorre com as concentrações dos cátions desses metais. A equação global está dada aqui. A gente já determinou. Uma boa estratégia sempre para saber as espécies que estão aumentando ou diminuindo é olhar para a equação global, porque os reagentes do lado esquerdo sempre são consumidos. Reagente é consumido. E produtos do lado direito sempre são produzidos. Então, veja, reagentes aqui estão sendo consumidos. Mas como é que os exercícios normalmente tratam disso? Como Y é uma placa metálica, normalmente nos exercícios, ele fala sobre a massa dessa placa. Então, a massa vai diminuir. Então, a massa da placa Y é um reagente e diminui. Reagente sempre diminui. E aqui, como está em solução, é um cátion em solução. Então, normalmente os íons são tratados em termos de concentração. Então, ele vai falar que a concentração do X2 diminui. Veja, é reagente e diminui. Mas quando está em solução, a gente fala em concentração. Então, a concentração desse está diminuindo. E esse daqui, como é uma placa metálica, ele fala que a massa disso daqui está diminuindo. Do mesmo jeito, como produto, essas espécies estão aumentando com o passar do tempo. Mas, esse daqui, como é uma placa metálica, a gente fala em massa. Então, a massa da placa X aumenta. Em alguns desenhos até mostram um pouquinho, essa massa aumentando no desenho. E isso daqui, como é concentração, fala em aumento da concentração. Mas, de qualquer jeito, é produto está aumentando. É reagente está diminuindo. Placa metálica, a gente fala em massa. Soluções, concentração dos íons, a gente fala, então, em concentração. Representada aqui e aqui. E na I, ele representa uma pilha. Como é que a gente faz a representação desta pilha aqui? A representação sempre é do lado esquerdo, a oxidação obrigatório e do lado direito, a redução. Então, o Y está oxidando. Então, é Y, placa metálica. Barrinha, Y3+, em concentração. As duas barras representando a ponte salina ou a placa porosa. E deste lado aqui, o X2+, reduzindo para X. Essa é a representação desta pilha aí. Lá do esquerdo, oxidação. E lado direito, redução obrigatoriamente. E, por fim, na letra J, ele fala o desenho esquemático da pilha. Como é que a gente faz? É padrão, principalmente nesses exercícios, fazer a representação como se fosse uma pilha de Daniel, que usa zinco e cobre. Não é obrigatório colocar ânodo do lado esquerdo e cátodo do lado direito. Na representação da pilha, sim. Mas aqui no desenho, é comum, mas não é obrigatório. Então, eu tenho o eletrodo onde ocorre a oxidação. É o Y que está acontecendo, a oxidação dele. Este é o polo negativo. O fluxo de elétrons. Aqui, eu coloquei um multímetro representando o potencial desta pilha. Às vezes aparece uma lâmpada, é muito comum, mas pode ser qualquer dispositivo aqui para aproveitar essa energia gerada. Deste lado, aqui, o catodo, onde ocorre a redução, e ele é o polo positivo. E a ponte salina aqui, representada para manter a neutralidade de cargas. A equação de cada uma das reações de redução e oxidação. As semirreações, potencial de cada uma. E a equação global. E o ΔE desta pilha. Valeu, pessoal. Até a próxima.